Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, pois disseste, O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poroei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei contigo. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Cumprimento a todos os irmãos nesta madrugada com a paz do Senhor Jesus. Quem fala com você é a pastora Celina Almeida. Eu faço parte do Ministério Orar e Sem Cessar. Estamos juntamente com o pastor Luciano Silva e todas as irmãs do círculo de oração. Aleluia! Nós vamos estar aqui fazendo uma breve reflexão no Salmo 91. A nossa irmã Solange, a missionária Sol, ela já recitou o Salmo 91. E agora nós vamos fazer esta reflexão. Louvado seja o nome do Senhor! Esta campanha é o segundo dia da campanha do Salmo 91. E você coloque um propósito diante de Deus, porque Deus é poderoso para fazer coisas grandes. Para libertar, para transformar, para quebrar maldição, para mudar o cativeiro. Louvado seja Deus! Vamos, aleluia! Ler apenas dois versículos da Palavra de Deus. Aqui no Salmo 91, versículo 1 e versículo 7, que diz assim. Amados irmãos, a Palavra de Deus está aqui falando bem claramente, aleluia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitas pessoas fazem, aleluia, este Salmo, apenas uma oração, aleluia, glória a Deus. Mas aqui o Senhor diz, a segurança daquele que se refugia em Deus, é necessário se refugiar em Deus, é necessário estar na presença do Senhor, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor! E aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo, aleluia, assombra no Onipotente descansará, descansa no Senhor, você que está na presença do Senhor, ainda que você está passando esta luta, esta peleja, aleluia, mas crê tão somente que o nosso Deus é poderoso para mudar a situação, para quebrar essa maldição na vida deste teu filho, do teu esposo, desta pessoa com a qual você tem orado, que você tem colocado diante do Senhor para que o Senhor venha fazer uma obra, aleluia, eu quero dizer para você que o nosso Deus é poderoso, aleluia, Ele te livra, Ele te guarda, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, não importa, aleluia, qual seja a situação, qual você está passando, o nosso Deus é poderoso para mudar o cativeiro, aleluia, para entrar com a solução na tua casa, aleluia, o inimigo pode se levantar, mas Ele cairá por terra, está escrito aqui no Salmo 91, versículo 7, mil cairão ao teu lado e dez mil, eu estou direita, mas tu não serás atingido, eu quero dizer, aleluia, você está passando por luta, por situações difíceis, mas o nosso Deus é grande e poderoso para te dar vitória, creia tão somente louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que o nosso Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer mudar a situação, Ele quer tirar você desta situação, qual você está passando, o qual você tem passado, creia tão somente, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo se levanta, mas ele cai por terra, Deus Ele te livra de todos os laços, laço do passarinheiro e de perto perniciosa, o nosso Deus é grande para mudar esse teu cativeiro, para quebrar essas correntes contra a tua vida, para destruir, aleluia, essas muralhas, esses grilhões, esse mal, qual o inimigo tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje será eternamente, o inimigo pode se levantar por um caminho, mas por sete ele fugirá, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é o meu e o teu refúgio, aleluia, glória, Deus, o Altíssimo e a tua habitação, o qual habitamos, o qual estamos, aleluia, diante, aleluia, da presença do Senhor, nosso Deus é grande, aleluia, e creia tão somente na tua vitória, creia tão somente que Ele é Deus, aleluia, para te entregar a solução, para te entregar a libertação, para fazer coisas grandes no meio da tua família, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo, louvado seja Deus, o inimigo se levanta, mas cairá por terra, glória a Deus, e você invoca o nome do Senhor, e Ele vai te responder, por quê, irmão? Porque você está escondido debaixo das asas, aleluia, na angústia, Ele vai te livrar e vai te glorificar, o mais importante, Ele vai te dar a salvação, nosso Deus é poderoso, amém? Glória a Deus, aleluia, nossa missionária sol, continua. Vamos glorificar o santo nome do Senhor nesta madrugada, nesta madrugada, que as correntes estão sendo despedaçadas, e vamos glorificar que quando a gente glorifica a igreja, o inimigo cai, o valente cai, o gigante cai, a valentia do valente, ela fica despedaçada, glória, 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 glória a Deus, vamos glorificar o santo nome do santo nome do Senhor, igreja, vamos dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, oh, papai eterno e amado, pai das luzes, entra, Senhor, entra com providências, Senhor, pai das luzes, entra em cada lar neste momento, Senhor, com a sua luz, e vai dissipando todas as trevas, vai aplacando o mal, dissipa as trevas, aplaca o mal, dissipa as trevas, aplaca o mal, oh, aleluia, 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 pai de ordens, pai, aos seus anjos, Senhor, ao nosso respeito, Senhor, para despedaçar todo o jugo, Senhor, para abrir, Senhor, os caminhos que estão desobstruídos pelo inimigo, Senhor, queima todo o mal, Senhor, queima, 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 Senhor, oh, Jesus, abre o céu, Jesus, manda fogo do céu, Jesus, manda fogo do céu, ó, Jesus, oh, Senhor, e vai queimando, Senhor, todas as obras das trevas, Senhor, todas as obras do mal, Senhor, queima, Senhor, queima, Senhor, pai, é com a sua autoridade, Senhor, que nos deste, Senhor, que a gente, neste momento, Senhor, declara, Senhor, a queda do valente, Senhor, declara, Senhor, a queda, Senhor, do espírito de inveja, do espírito de olho grande, das feitiçarias, Senhor, oh, meu pai, todas as feitiçarias, Senhor, estão sendo consumidas e queimadas com o seu fogo, Senhor, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, oh, meu pai, queima, Senhor, queima, Senhor, oh, meu pai, queima, Senhor, despedaça, Senhor, estraçalha, Senhor, pisa, Senhor, na cabeça da cobra, pisa, Senhor, na cabeça da serpente, despedaça, Senhor, oh, Senhor, o seu sangue tem poder, 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 oh, papai querido e amado, o seu sangue tem poder, o Senhor é digno, meu pai, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Senhor, e nós estamos aqui aos seus pés, meu pai, clamando o seu santo nome, invocando o seu santo nome, meu pai, porque só o Senhor, só o Senhor tem o poder, meu pai, de aplacar todo o mal das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, Senhor, oh, papai, vá limpando, Senhor, em nome de Jesus, meu pai, em nome de Jesus, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, tira os espinhos, Senhor, nos delivramentos, Senhor, oh, pai, consome, Senhor, todo o mal, Senhor, consome, Jesus, consome, Jesus, todo o mal, Senhor, oh, papai, porque nós habitamos, meu pai, no esconderijo do Altíssimo, pai, no seu esconderijo, Senhor, e o Senhor nos esconde, a sua sombra, Senhor, o Senhor nos esconde, meu pai, na sua sombra, Senhor, oh, aleluia, 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 e todo o mal está sendo consumido, e todo o mal está sendo aplacado das nossas vidas, Senhor, lava-nos, Senhor, com o seu sangue, Senhor, as pés de Senhor, o seu sangue carmesim nos umbrais das nossas casas, Senhor, adentro, Espírito Santo, nos nossos lares, com a sua vassoura de fogo, e vá a todo o mal, vá a todo o mal, vá a todo o mal, aplaca o mal, Senhor, queima, Senhor, despedaça, Senhor, oh, papai, fecha a boca, Senhor, do falso leão, Senhor, amarra o valente no abismo, Senhor, e nós, 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 nós confirmamos a nossa... Oh, aleluia, aleluia, eu entro em concordância com a irmã Sol, obrigada, irmã Sol, nós estamos aqui, papai querido, papai amado, na tua santa maravilhosa presença, meu pai, nós queremos, pai, te agradecer, Senhor Jesus, por todos, pai, que o Senhor está libertando, pai, oh, aleluia, louvado seja, pai amado, pai querido, entra, paizinho amado, pai querido, com libertação, meu pai, na vida dos teus filhos, Senhor Jesus, ao qual, meu pai, estamos necessitados, meu pai, nesta manhã de uma oração, Senhor, oh, pai, estamos, pai, na oração do salmo, pai, na campanha do salmo 91, pai, onde o Senhor fala lá no salmo lá de libertação, então, paizinho, então, meu pai, eu te peço, Senhor, ouve o nosso clamor, meu pai, vai, pai, entrando, Senhor Jesus, com providência, meu pai, na vida dos teus filhos, pai amado, pai querido, na minha vida, na vida de todas as minhas irmãs do circo de oração, de todos, meu pai, do Ministério Orais sem cessar, dos grupos que nós participamos, do Brasil e do mundo, paizinho querido, pai amado, vai, pai, libertando os teus filhos, pai, nesta madrugada, Senhor Jesus, nós entramos, pai, porque confiamos nas nossas súplicas, pai, porque nós só temos o Senhor para confiar, meu pai, então, liberta, pai, liberta teus filhos, pai, dos vícios, Senhor Jesus, liberta de todas as imundiças deste mundo, meu pai, que o Senhor vai libertando, pai, o Senhor vai passando a vassoura santa, meu pai, e tirando, pai, tudo que não presta do teu filho, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, meu pai, eu entrego cada um do teu filho em tuas mãos, que o Senhor vem, pai, libertando, paizinho amado, pai querido, ô, aleluia, 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 glórias e glórias e glórias, meu pai, ô, pai santo, pai querido, pai amado, como é maravilhoso, meu pai, estar na tua santa, maravilhosa presença, aqui, paizinho querido, para nós pedirmos, meu pai, te agradecendo, Senhor Jesus, por tudo, pai, que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor, ô, pai santo, pai querido, como é maravilhoso, meu pai, entrar na tua santa, maravilhosa presença, para te buscar, meu pai, porque nós sabemos, meu pai, que só podemos confiar no Senhor, Senhor, meu pai, então, paizinho, vai, pai, entrando na vida da minha família, libertando, meu pai, os que ainda, pai, tem vício, meu pai, porque tem muitos que tem vício na minha família, não são todos convertidos, eu oro para que o Senhor liberta a minha família, pai, porque tem que primeiro limpar a minha casa, a minha família, para depois orar para os outros, eu peço, pai, querido, pai amado, que em primeiro lugar, meu pai, o Senhor, pai, entre com providência, na minha família, e depois, meu pai, o Senhor vai entrando, pai, com providência, meu pai, na vida da família, meu pai, que estiver ouvindo esses áudios às madrugadas, que o Senhor abençoa, pai, que o Senhor cura, liberta de toda a imundiça deste mundo, Senhor, que o Senhor vai, pai, com toda piedade que o Senhor tem na alma dos teus filhos amados, que o Senhor vai curando, libertando, o Senhor vai, pai, passando em todos os cantos deste mundo, Senhor, o Senhor vai enviando o anjo do Senhor, vai estar, meu pai, levando, pai, a cura, a libertação, a salvação, ah, meu pai, nós precisamos tanto, pai, de ganhar almas para o Senhor, meu pai, então o Senhor vai, meu pai, o Senhor vai libertando, meu pai, o Senhor vai curando, Senhor Jesus, ah, o teus filhos, meu pai, que estão nessa terra, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, é com você, irmã Celina. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória, Jesus, estamos aqui, aleluia, e mesma concordância com a nossa irmã Sirlei. Oh, maravilha, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus de honra de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia, continuamos na tua presença, Senhor, e na tua presença, fartura de alegria, Senhor, meu Deus e meu pai que estão no céu, alegra, meu Deus, este povo, meu pai, com a libertação, alegra, meu Deus querido, com a transformação, com o milagre, realiza, meu pai querido, a tua obra, Senhor, nessas vidas, entra com o teu socorro do céu, entra, meu Deus, com a providência, meu pai, nesta vida, neste lar, nesta família, vai entrando, meu Deus, com o teu socorro, vai quebrando toda a maldição hereditária, vai queimando, Senhor, todos os projetos malignos, Senhor, toda oração contrária, palavra de maldição, feitiçaria, candomblé, magia negra, um banda que banda, que venha a ser quebrado, que venha a ser destruído, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus, oh Deus poderoso e santo, oh Deus de Israel, guerreia, meu pai querido, guerreia, meu Deus, nesta madrugada, oh Senhor, estamos em oração, crendo na vitória, aleluia, tua palavra diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, ah, meu Deus, este povo precisa também te encontrar, assim como nós estamos aqui em oração, Senhor, vai libertando, meu pai, esta vida, Senhor, é, meu pai, quantos jovens, pai, uma rebeldia, Senhor, ah, meu Deus, liberta esse jovem, é, meu Deus, liberta, este adolescente, meu pai querido, ou meu pai que se acha dono do mundo, mas há poder no sangue de Jesus, vai quebrando tudo, Jeová vai destruindo, esses demônios opressor que oprimem essas vidas, ele veio pra matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio pra dar vida e vida em abundância, aleluia, ori, canta, lava, suri, canta, bala, 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 suri, anda, oh, Deus tremendo, realiza a tua obra, realiza a tua obra, Senhor, nessas vidas, ah, meu Deus, vai libertando dos vícios, meu pai, vai libertando, Jesus querido, aleluia das bebidas, é, meu pai, das drogas, Senhor, cocaína, crack, maconha, vai libertando das baladas, vai libertando deste mundo, meu pai querido, entra com socorro do céu, faz a tua obra, Senhor, liberta as pessoas também as vidas, Senhor, de doenças, papai, doenças crônicas, Senhor, doenças, meu pai, de obras de macumbaria, doenças que as pessoas, meu pai, tomam remédio para dormir, depressão, opressão, síndrome de pânico, quantas pessoas até pensam em tirar sua vida, mas há poder no sangue de Jesus, queima esse espírito da morte, ai, queimando esse espírito do suicídio, vai destruindo, meu pai, toda esta obra do mal, Senhor, é, meu Deus, a campanha do salmo de libertação, ou seja, do salmo 91, campanha de libertação, meu pai, nós cremos na libertação, na salvação, na transformação das vidas, meu pai, meu Deus, meu Senhor da glória, liberta esta vida, meu pai, de obras de macumbaria, feitiçaria, candomblé, magia negra, um banda que banda, queima esse trabalho feito, que foi feito na encruzilhada, no roncó, na cachoeira, nas mata, no cemitério, para matar esta vida, esta pessoa está numa cadeira de roda, há poder no sangue de Jesus, quebra, quebra, quebra essa maldição, queima, queima esses demônios, quebra as forças do inimigo, ai, queimando o Senhor, este mal, o Senhor vai fazendo a tua obra, meu pai, no nome do Senhor Jesus, meu pai, vai chamando este povo para a tua presença, queima todo voodum, Senhor, queima um banda que banda, toda feitiçaria, todo trabalho feito, amarração, seja queimada e destruída, pelo poder do nome do Senhor, meu pai, meu Deus e meu Senhor da glória, liberta esta pessoa, meu pai, da prostituição, do homossexualismo, aleluia, do lesbianismo, Senhor, vai libertando do tráfico, da marginalidade, do mundo do crime, meu Deus, oh Deus, oh Deus, vai fazendo a tua obra, entra, Senhor Jesus, nesta vida, obra completa de libertação, quebra, quebra todas as algemas, cadeado, ferrolho, vai quebrando todas as correntes, muralhas, grilhões, quebra tudo, meu Deus, entra, Senhor, com teu socorro, faz uma grande obra, meu pai, nesta madrugada, abre porta onde não há porta, quebra, meu Deus querido, esse demônio, meu pai, queima esse demônio, aleluia, tranca a rua que tem trancadas as portas, para as pessoas que estão desempregadas, oh Jesus querido, faz uma grande obra, meu pai, liberta, meu Deus querido, coloca tuas mãos sobre essas vidas, vai abençoando o teu povo, vai abençoando, meu Deus querido, esta pessoa, meu pai, que está no leito, Senhor, é meu pai esperando, meu Deus, a tua misericórdia, esta anância da morte, queima esse demônio da morte, entrega, meu Deus, o socorro, entrega a cura, entrega o milagre, entrega, meu Deus, a grande bênção, aleluia, faz, meu Deus, uma grande obra, age nessas vidas, pelo amor do teu nome, pelo amor da tua palavra, eu te peço, no teu socorro, nesta madrugada, realiza, meu Deus, a tua obra, ajuda, Senhor, este povo, socorre, cura toda doença, é o Senhor que garante, toda doença, aleluia, toda cura de toda doença, de toda enfermidade, ô meu Deus, Satanás tem lutado, para nos impedir a oração, mas a poder no sangue de Jesus, sai dessa vida, demônio do inferno, sai toda enfermidade, sai todo mal, em nome de Jesus, cai por terra, receba milagre, receba libertação, receba a cura divina, em nome de Jesus, aleluia, agora é com a nossa irmã, aleluia, Maria Lúcia, continue, deixa Deus te usar nesta terra, aleluia, ô aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória, glória, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, em concordância com a pastora Selina Almeida, eu estou aqui mais uma madrugada, buscando a face do nosso mestre, orando, intercedendo por esta campanha, qual nós estamos, Senhor, realizando, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Papai querido, eu oro, Pai, nesta madrugada, intercedo pela libertação, pela salvação de almas, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, libertação de vidas, Pai, a qual estão presas, Pai, acorrentadas pela garra dos inimigos, Pai, em nome do Senhor Senhor Jesus, visita agora, Pai, os lares, as famílias, Senhor, a qual o inimigo tem lutado, Senhor Jesus, vai destruindo, Pai, toda a fortaleza do diabo, Senhor, todo o poder das trevas, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu filho amado, meu Senhor, solta essas vidas nesta madrugada, nesta madrugada, há poder no nome de Jesus, Senhor, vai soltando as vidas das garras do inimigo, vai tirando, Senhor, vai arrancando, Pai, para a glória do Senhor, porque o Senhor é Deus, libertando as almas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado, em concordância, Senhor, estamos aqui orando, Pai, louvando o teu nome, porque o Senhor é Deus, Pai, que tem poder nos céus e na terra, para destruir as fortalezas do inimigo, Papai, ó, meu Deus, vai quebrando, Jesus, todas as maldições, Papai, vai derrotando as maldições, as orações contrárias, Pai, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vai libertando as almas, Senhor, ó, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado, Senhor, vai derrubando, derrubando as barreiras, Pai, os impedimentos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, vai desfazendo as obras do diabo, toda obra maligna, Pai, Pai, obras de macumba, de feitiçarias, de bruxarias, magias negras, candomblé, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, feita nas encruzilhadas, Pai, nas cachoeiras, Pai, em nome de Jesus, nos cemitérios, o Senhor vai derrotando agora, vai, Senhor, desfazendo essas obras malignas, Pai, entra com libertação, entra com salvação, quantas vidas que estão, Senhor, ah, meu Deus, não há vida triste, Senhor, ah, meu Senhor, cada dia andando para trás, por causa de obras malignas, mas o Senhor tem poder para desfazer essas obras do diabo, a sua palavra diz que o Senhor vem para desfazer as obras do inimigo, Senhor, vai desfazendo nesta madrugada, Espírito Santo, vai derrotando, Jesus, vai derrotando o poder do inimigo, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós estamos clamando, estamos pedindo, Senhor, que o Senhor desfaça, Senhor, que o Senhor liberta as vidas, transforme as vidas, Pai, porque o Senhor tem poder no céu e na terra, envia anjos, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, libertando as almas das garras do inimigo, Papai, anjo com suas espadas de fogo, espadas desembanhadas, Pai, e guerreia, Senhor, guerreia, Papai, guerreia, Senhor, em favor das vidas, Senhor, porque tu tens poder, Paisinho, Senhor, quantas vidas neste momento, Papai, que estão a ponto a tirar suas próprias vidas, mas o Senhor é Deus que entra com provisão divina, Papai, entra, Senhor, agora, e vai repreender esse espírito da morte, esse espírito maligno agora, eu ordeno na autoridade de Jesus que esse espírito maligno seja destruído agora, esse espírito maligno sai agora desta vida, sai em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, todo espírito da depressão, espírito maligno que tem se apoderado dessas almas, sai agora, na autoridade de Jesus, eu te repreendo na autoridade do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, assim eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, no milagre, eu creio que o Senhor já está fazendo um milagre, eu creio que o Senhor já entrou com provisão divina nesta madrugada, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia a Jesus, aleluia a Senhor, eu entro agora em oração, em concordância com a oração da missionária Helena, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, nesta campanha, Senhor, crendo, meu Senhor e meu Deus, que o Senhor é o Deus que entre com o poder de cura, que salva, liberta, Pai, em nome de Jesus, eu clamo nesta madrugada, Paizinho amado, que o Senhor venha, meu Senhor e meu Deus, entrar com providência, Pai querido, quebrando, Senhor e meu Deus, nesta madrugada, todas as, todas as, meu Senhor e meu Deus, tudo levanto do inimigo, todo ataque do gigante que caia por terra nesta madrugada, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que quebra, Senhor, toda maldição hereditária, caia por terra toda maldição hereditária, que vem aprisionando muitas famílias, que vem aprisionando muitas pessoas, mas em nome de Jesus, nesta madrugada, nós estamos diante de Ti, clamando, intercedendo, Pai, crendo, em nome de Jesus, no poder de oração, no poder do jejum, Senhor, Pai, eu entrego nas Tuas mãos nesta madrugada, em nome de Jesus, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, todo mal, todo levante, Senhor, todo demônio de Pombaxíria, eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus, que vem agindo nos casamentos, nas famílias, separando os casais, separando as famílias, em nome de Jesus, seja repreendido nesta madrugada, pelo poder que há no sangue de Jesus, eu repreendo nesta madrugada, em nome de Jesus, crendo no poder da oração do jejum, caia por terra todos os ataques, todos os levantos do inimigo, que vem aprisionando muitas vidas, muitas pessoas, se colocando no leito de enfermidade, com enfermidade de depressão, mas eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus, demônio maldito de depressão, não tem poder, o sangue de Jesus tem poder e queima todo esse mal, vai queimando, vai destruindo, Jesus querido, Jesus amado, vai libertando aquele que está numa cadeira de roda, preso numa cadeira de roda, por obra e macumbaria, feitiçaria, umbando e quimbando, candomblé, mesa branca, por trabalhos, ó meu Senhor e meu Deus, colocado desencruzilhado nas matas virgens, nesse cemitério, mas há poder no nome de Jesus e seja quebrado nesta campanha, em nome de Jesus, todos esses maus sejam destruídos de todos os lares, de todas as famílias, de todos aqueles que estão presos na enfermidade, caia por terra nesta madrugada, em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus amado, meu Senhor e meu Deus, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Pai, a nossa juventude, as nossas crianças, Senhor meu Deus, que estão presas também, vítimas, Senhor meu Deus e meu Pai, de demônios malditos que vêm aprisionando eles no vício do craque, no vício da droga, da prostituição, da criminalidade, Jesus querido, Jesus amado, entra com teu poder, com teu socorro, liberta nossos jovens, Pai, em nome de Jesus, ó meu Senhor e meu Deus, eu clamo também nesta madrugada, meu Senhor e meu Deus, por todas aquelas famílias, ó Senhor meu Deus, que se encontram separados, Pai, por obra de macumbaria, feitiçaria, em nome de Jesus, seja quebrado nesta madrugada, Senhor alcança essas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, Pai, abençoa, Senhor meu Deus, guarda nossa família, guarda, Senhor meu Deus, o ministério orais sem cessar, guarda o circo de oração, fogo puro, Senhor, em nome de Jesus eu clamo, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus amado, ó Senhor, eu creio que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder, que agindo Deus quem impedirá, que no nome de Jesus tem poder, no sangue de Jesus há poder de cura, há poder de salvação, há poder de libertação, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor meu Deus, que em nome de Jesus, todo mal caia por terra nesta campanha, todo mal, eu creio, em nome de Jesus, Pai, entre com o teu poder, Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, por isso é que estou orando, Senhor, nesta madrugada, crendo na vitória, Pai, crendo na vitória, Senhor, crendo que todos aqueles que se colocaram na presença serão curados, Senhor, serão restaurados, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus querido, Jesus amado, e nesta madrugada, eu me ouro em oração com todos os meus irmãos do circo de oração, Senhor, crendo, Pai, não só fé, não só propósito, não só pedido, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, Paizinho querido, ouve nosso clamor, Senhor, é o que eu te peço nesta madrugada, meu Senhor e meu Deus, porque eu sei que o Senhor ouve aquele que clama, o Senhor ouve os joelhos que se dobram, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e é isso, Pai querido, que eu estou aqui, entrego nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, todo o meu pedido de oração, Senhor, crendo na vitória, Paizinho amado, é contigo, pastora Celina. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia, em concordância com a nossa, aleluia, irmã Ivone, aleluia, nós continuamos na tua presença, papai querido, já te agradecendo, oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, pelo segundo dia, meu Pai, desta campanha do Salmo 91, Senhor da glória, oh, Jesus maravilhoso, venha confirmar a vitória, venha confirmar a bênção, a libertação, a salvação das almas, a cura divina, oh, meu Deus querido, causa na justiça, Pai, que o Senhor venha quebrar, Senhor Jesus, o impedimento, tirar toda a sujeira, todo o mal, todas as mãos sujas do inimigo, Senhor, entregando a solução, entregando a vitória, entregando, meu Deus, o milagre, realiza a tua obra, Senhor, faz, meu Deus, a tua obra, age no meio deste povo, meu Pai, e assim abençoa a nossa vida, nosso lar, nossa família, seja conosco, meu Pai, abençoa o círculo de oração, fortalece mais e mais, levanta na terra, aleluia, para orar, clamar, Senhor, por este povo, abençoa o ministério, orar e sem cessar, o pastor Luciano Silva, sua esposa, seus frutos, abençoa também, Senhor, nos colunas de oração, a sua casa e a sua família, abençoa os administradores, abençoa o teu povo que está orando nesta madrugada, Senhor, ah, meu Deus querido, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória, no nome de Jesus, papai, graças te dou, Senhor, venha receber, meu Pai, meu Deus e meu Senhor da glória, é o segundo dia desta campanha do Salmo 91, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito, o som de Deus, rica conosco, meu Pai, recebe e responde da vitória, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, na madrugada, em nome do Senhor Jesus, vamos estar novamente, aleluia, oração, crendo na vitória, em nome de Jesus, receba a tua vitória, eu profetizo a tua bênção e a tua vitória, toma posse, em nome de Jesus, amém? E amém, Jesus, aleluia!